Bem galera, vamos dar início aqui a um tutorial sobre como fazer a utilização do Fraps. Vamos aqui iniciar todos os programas, depois de ter o programa já instalado, né? Você vê que ele abre aqui, fica no System Tray também. Temos quatro orelhas. Primeira orelha é General, segunda é FPS, terceira é Movies e quarta é Screenshots. Na General você pode ver os detalhes a registro, a sua versão, sub-wield e temos três opções aqui. Primeira, começar, inicializar o Fraps minimizado. O que é isso aqui? Quando você inicializar o Fraps, ele vai logo para o System Tray, não vai aparecer aqui. Como eu vou selecionar aqui, fechar, dar ok aqui, vou abrir de novo. Você já vê que ele já vai para lá, retirar aqui, fazer mais um teste, você vê que ele abre. Bem, eu deixo, prefiro deixar essa opção marcada. Fraps Window Always On Top. O que essa opção faz? Ela deixa o Fraps sempre em primeiro plano. Ou seja, tá vendo? Eu posso ir para qualquer coisa, qualquer janela, que ele sempre vai ficar no topo. Agora, se eu minimizar aqui, abrir o Fraps, abrir o Photoshop, ele já passou. Para mim não faz diferença não. E a terceira, Room Fraps When Windows Start, é para inicializar o Fraps quando o Windows inicializar. Bem, vamos a orelha FPS agora. Overlay Display Hotkey. O que é isso aqui? É o atalho no teclado, onde você vai mudar a posição onde o Frame Rate vai aparecer na sua tela. O que é o Frame Rate? Aqueles numerozinhos amarelos que aparecem na tela aqui, dependendo de onde estiver a posição. Backmark Hotkey. É uma opção, um tipo de teste. Para fazer atualização a cada segundo, parar o teste automaticamente depois de 60 segundos, você pode controlar esse tempo aqui. Salvar os detalhes aqui no teste, estatísticas, que é o Backmark. Minimum MaxiAverage, FPS. Salvar o FPS e salvar o Frame Times. Você pode desabilitar aqui as opções se você quiser, desabilitar aqui também, mas eu prefiro utilizar. Vamos a orelha Moves agora. A orelha Moves tem aqui, Folder to Save Moves In, onde você pode trocar a pasta onde vão ser salvados os vídeos gravados no Fraps. No meu caso é aqui, é o disco local, dedo des.barraFraps. Sempre a padrão é a Fraps. Você pode dar um change aqui, mudar para qualquer outra pasta. Vion, ele vai abrir um Explorer, já para a pasta lá. A pasta do Fraps é geralmente assim, como você pode ver. Vídeo Capture Hotkey, é o atalho no teclado onde você vai pressionar e ele vai começar a gravação do vídeo Record Sound, é uma opção que permite você fazer a gravação do vídeo com o som do jogo ou do microfone Depende da opção que você estiver marcando Se você marcar esse Detect Best Sound Input, se eu não me engano, você vai poder falar e ele vai gravar o som do jogo também Se o seu jogo não tem som, mas você estiver escutando alguma música no Winamp, Windows Media Player ou qualquer outra gerência de som e de MP3 Ele vai gravar também, então cuidado quando vocês forem gravar seus vídeos aí Eu prefiro não usar essa opção, por causa que é uma opção que gasta, que ela ocupa muito espaço E então, como os vídeos já são grandes, tornam os vídeos maiores ainda Temos aqui a opção Full Size e Half Size, que é essas duas opções Dependendo da resolução que você joga, Full Size vai pegar o total da resolução que você joga no caso E Half Size, ela divide a sua resolução total pelo meio, por dois Temos aqui a quantidade de FPS que você deseja gravar o vídeo Você pode selecionar 25, 30, 50, 60 e 40 Aqui mais essa última opção que você pode editar do jeito que você quer Eu prefiro deixar em 40 É uma taxa de frame rate razoável Não é o jogável é 60, mas 40 é uma boa taxa Vamos mudando aqui para Orelha Screenshots Mesmo estilo da Orelha Movies Com a folder aqui, a pasta Pode mudar e visualizá-la Screen Capture Hotkey Do mesmo jeito como a F9 grava, a F10 vai tirar a Print Screen Você pode escolher o formato aqui BPM, JPGE, PNG ou TGA Eu prefiro PNG Tem gente que prefere JPGE Mas aí fica a seu gosto Primeira opção Include Frame Rate Overlay on Screenshot Essa opção vai incluir o Frame Rate Aquele amarelinho que aparece aqui na tela Quando você está jogando E Repeat Screen Capture Ever Você, a opção Seconds O que é isso aqui Ele vai repetir o comando Vai repetir a Print A cada tempo A cada segundo que você programar Se você programar por 50 segundos A cada 50 segundos Ele vai tirando o Screenshot automaticamente Essa opção padrão Não é marcada Ela fica assim E...